Olá pessoal, já perceberam que coisas boas as pessoas dificilmente dão para as outras? Um prato de comida, dinheiro, dificilmente eles dão. Agora, bebida, cachaça, facilmente eles dão, que é para você se embriagar, ficar de graça, bêbado na rua e eles no final zombarem e falarem mal de você. Se você hoje sair em pleno domingo pela rua do seu bairro e pedir bebida a alguém, facilmente você irá beber, você vai sair de casa sem dinheiro algum, vai beber, ficar bêbado, sem pagar nada. Se você for no bar e pedir uma cachaça a alguém, eles dão. Não vão te dar cerveja nem whisky não pessoal, vão te dar cachaça, que é para você se lascar mesmo, ficar no fundo do poço e no final zombarem de você. Escutem o que houve com o vizinho que eu tinha em minha adolescência por nome Antônio de Margarida, ou seja, o nome dele era Antônio, a esposa Dona Margarida. Antônio era um vizinho legal, educado, moralista, quando estava sobrio. Antônio, tudo bem pessoal, bom dia, tudo bem, um prazer revê-los. Falava de política, falava de coisas importantes, do governo, quando estava sóbrio, Tonio era maravilha. Tonio quando bebia, ficava de graça pessoal, bêbado caído na rua. Até os meninos pequenos da rua, as crianças, se zombavam dele. Beba safado, é você, caramba safado. Tonio bêbado não prestava pessoal. Margarida, a esposa, não gostava disso. Ia divertir, Tonio, deixa de beber, Tonio. Para de beber, Tonio. Pessoal, quando o Tonio estava bom, pouco saía de casa, olha, de ponto de pé. Antônio, bom dia, tudo bem. Não queria muita conversa, moralista, como eu falei. E bebia, às vezes, três, quatro dias seguidos, ficava um tempo em casa, entocado. Quando saía, de ponto de pé, escondido. Antônio, opa, tudo bem pessoal, bom dia. Assim. Pessoal, por ironia do destino, abriu um bar junto da casa de Antônio. A casa dele era aqui, aqui abriu o bar. Margarida não gostou da ideia, porque ela era evangélica e não gostava de Tonio, bêbado. Tonio foi no bar uma vez, inaugurou, tomou uma cachaça lá, caiu lá, bêbado, passou vergonha na rua. Margarida ficou adiando este bar. Certo dia, Margarida ia para a igreja. O que ela fazia? Trancava Tonio em casa e ia para o culto. Tonio trabalhava na CEASA, como frentista, trabalhava na CEASA. Chegava em casa, quatro horas da tarde. Aí ela dizia, Margarida, Tonio, vai almoçar Tonio? Tonio tomava banho, almoçava e dormia. Quando andava sete horas, Margarida ia para o culto. Terminava o culto de nove horas, voltava e Tonio dormia em casa. Aí estava bom demais, pessoal. Certo dia, gente, o Antônio foi passear, como de costume, trabalhou lá muito. Quatro horas da tarde voltou para casa. Chegou em casa, Margarida, a comida, um prato de mocotó de boi, um feijão preto, adubado. Tonio, toma banho, tem para comer? Tonio tomou banho, almoçou bem, foi dormir. Sete horas, Margarida para a igreja. Trancou a grade, a porta ficou aberta, a grade trancada, foi para o culto, pessoal. Gente, o bar virado lá, sexta-feira, o bar chego lá, música tocando, cachaça rolando lá, cerveja. Oito horas, Tonio acordou, pessoal. Olha, a boca chegada para tomar cachaça, Tonio acordou. Quando foi sair, a grade trancada. Aí, ele na grade. Tonio batendo na grade, quem foi que viu que estava no bar? João Barriga, que tinha o costume de dar cachaça para os outros. Um vizinho que a gente tinha, que era um bem gordão, com barrigão, andava muito sem camisa, João Barriga. Foi lá, pertinho, né? Que é isso aí, Tonio? Margarida, rapaz, miserável. Foi para a igreja, deixa eu trancado aqui em casa. O quê, Tonio? Margarida, rapaz, me trancou aqui em casa. Eu quero beber no posto, trancado aqui em casa. Eu não posso, não. Aí, João perguntou, cadê a Margarida, tua mulher? Tá na igreja. A grade trancada, Tonio? Trancada em casa. Ela tá raba, Tonio. Negando no cachaça pra você, rapaz. Ela não pode, não, rapaz. Negar cachaça pra homem desse, rapaz. Quer tomar o quê, Tonio? Eu queria um vinhozinho. Aí, João Barriga disse. A mulher do bar do nosso Zé Fim. Zé Fim, Zé Fim, Zé Fim, dá um copo de vinho pra Tonio aí. Um copo cheio. Amigo, a mulher do bar pegou um copo, olha. De vinho, ó. Encheu de vinho. Deu a João Barriga. João Barriga pegou. Deu a Tonio pela grade. Tonio pegou pela grade. A boca cheia d'água. Tumor feito água. Chega, saboreou. Aí, João Barriga disse. Tá bom, Tonio? Esse tá docinho. Negar álcool a Tonio é até rada, rapaz. Isso é absurdo, rapaz. Negar álcool a homem desse, rapaz. Quer outro copo, Tonio? Aí, Tonio com sede. Pera. Zé Fim, dá outro copo de vinho pra Tonio aí. Um copo cheio pra Tonio aí. A mulher do bar, Zé Fim. Encheu o copo de vinho. Deu pra João Barriga. João Barriga deu pra Tonio pela grade. Tonio pegou o copo. Tumor, chega os corrigos vinho pela boca, saboreando. Aí, pronto. João Barriga, não satisfeito, diz assim. Tonio, quer um dragoste ou Tonio? Quero. Foi lá, pessoal. Pegou um garfo na carne. Deu pra Tonio pela grade. Tonio comeu a carne. Comeu. Pronto. Aí, pessoal. João Barriga quis dar o golpe de misericórdia. Tonio, quer uma coisa mais? Tranquilo aí, Tonio. Quer uma coisa mais? Aí, Tonio. Tomou o vinho já. Já deu vontade de beber mais. Pediu. Me dá aí, João. Uma lapadinha de cachaça, um pouquinho de cachaça. Pouquinho não. João disse. Zé Fim, dá um quartinho pra Tonio. Um quartinho. Na cinta. Pessoal, pra quem não sabe, um quartinho aqui no Nordeste é isso aqui, pessoal. É um copo aqui, veio assim, ó. Ah, tem uma cinta aqui, pessoal. Aí, Tonio achou muito. Não, João. Quartinho não. Uma lapadinha de cana, de cachaça. Lapadinha não. Uma mão desse, rapaz. Toma logo o quartinho lá, rapaz. Mas, Zé Fim, deixa o copo. Zé Fim, a comerciante. Pra vender, é claro, ó. Encheu o copo de cachaça. Deu a João Barriga. O João Barriga deu ao Antônio pela grade. Tonio olhou pro quartinho. Ah, bitigou ela que lava ela. Tomou o quartinho, pessoal. Pronto. Meu amigo, quando o Antônio tomou o quartinho de cachaça, olha. Envergou, ó. Feito um anzol, ó. João Barriga saiu de ponta de pé. Voltou para o bar e anunciou. Pessoal, o Antônio tá pronto. Vamos contemplar ali. Ficaram só lá, pessoal. Olhando. Tomando cervejinha bem geladinha. Olhando pra Tonio, ó. Tomando. Olhando pra Antônio, ó. Tomando lá. Cai, mas não cai. Sobe, mas não desce. Cai, mas não cai. Sobe, mas não desce. Nove horas. Margarida vem na igreja. As irmãs junto com ela. Bíblia na mão. Chegou na divisão da rua. As irmãs foram pra lá. Margarida pra cá. O bar cheio. Charma, fica na paz. Fica na paz. Pessoal, com dez passos da casa de Margarida, ela ouviu aquela voz. Antônio. Margarida. Aí ela. Bebeu-se com o maldiçoado. Miserável. Filho da peste. Entra aqui, tu em casa, Antônio. Foi lá e Antônio, ó. João Barrica, malicioso, foi lá. Aí agitou mais ainda. O que, Margarida? Bebendo, Antônio. Antônio, obrigado. Não acredito não, pai. Bebendo, Antônio. Cachaça. Não, é mentira, é mentira. Pessoal, Antônio, querendo falar a Margarida, que foi Antônio quem deu cana pra ele, balbuciou palavras sem berço. Aí João Barrica agitou mais ainda. O que, Antônio? Bebendo, Antônio. Cachaça. Isso é absurdo. Tu não tá trancado em casa, Antônio? Aí, pessoal, João Barrica deu corda a Margarida. Margarida, pega ele. Pega, Antônio, pega. Pessoal, Margarida colocou a bruma no chão, pegou um gaio de mato que tinha lá, um gaio de goiaba lá no chão, entrou na casa e o pau cantou, amigo. Lepo, 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 Antônio. Os dois se agarraram lá, Antônio pra se defender, derrubando fogão, geladeira, quebando o prato. E João Barrica. Ele e o pessoal do bar, mangando pra se acabar. João Barrica, aquele mochão. Pega ele, Margarida. Pega ele. Dá o nele. O pau cantou em casa. Quebraram panela, fogão, geladeira. Pintaram miséria os dois, pessoal. Então, isso é o resultado de pessoas que lhe dão cachaça. Que lhe dão bebida. Se você tá bom em casa, sóbrio, tranquilamente, alguém te chama pra beber, vão tomar uma fulano. Pra quê? Tu vai gastar dinheiro, ficar embriagado, pode adoecer, o outro dia tá liso e triste. Então, esse é seu amigo? Então, pessoal, essa foi a história de hoje. Espero que tenham gostado. Muito obrigado para quem viu esse vídeo. Tchau, até a próxima e um abraço a todos.